Quem não tem luz própria, tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota, minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, se esse zangue Víssimo grita, sangue! Sangue! Agora você vai ficar, fico na mão, presta atenção Que eu chego na moral, aqui eu chego assim, em cima do instrumental E aqui você vai passando mal, agora você vai chorar E desse jeito bem direito, eu chego assim, é na função Pesadão, aqui estudando facção, pode falar na dicção Aqui levanta a mão, que é o seu fim, aqui você é um vacilão O que? Vai lixar! Vacilão! Aê, demorou Aê O moleque aqui é mais esperto, faça rima nesse momento e eu desperto Mano, é tudo bem, rima eu vou demonstrar E nesse momento aqui eu vim pra mostrar Aê, você nem internacional O Eduardo saiu do facção e cê sai do rap nacional E aê família, cê é louco tio, vamos lá Barulho pras rimas do tanque Barulho pras rimas do Lisboa Brasileiro Lisboa, Lisboa recomeça Vim pra comprar Cachorro! Demorou, vai Você é o tanque, só que isso daqui você não rodeia MC do tanque não aguenta com MC da aldeia Eu vou chegar mostrando que você não é firmão Demorou rapaz, nunca zoa Você tinha falado da minha mão com freestyle, irmão Eu corto a sua, porque eu vou tranquilo Eu vou seguir o traço, eu corto a sua mão Porque seu verso não teve o abraço Mas disso você não sabe fazer Eu vou na qualidade pra poder satisfazer Aí maluco, não vai ter panela Você fala da minha mão, pelo menos eu não escrevi as decoradas nela Na moral, na moral Então, aqui assim você vai passar, é mau, irmão E desse jeito eu chego bem boladão Fumando baseado, dando uns tragos, você é um vacilão Você veio falar de pedra, você que é um nóia, cuzão E pode pá, eu vou logo falar E desse jeito assim vou logo, é de chavar Desse jeito você é um moleque, você é um pé de breque Eu vou te distorçando assim Aqui nas treques, pode pá, sem emoção E é isso então, aqui nem preciso muitas palavras Porque você é um cuzão E aê, e aê, vamos lá Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Tanque 2x0 Lisboa Certo, parabéns aí Tanque Isso é a primeira vez também, irmão